Obrigado a todos vocês, meus fãs que mandam mensagem. Kaique Brito grava o primeiro vídeo após o atropelamento e agradece o carinho de todos. O ator comentou brevemente sobre as sequelas do acidente e a sua recuperação. Beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver. Viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre. Ah, lado direito. Um pouco afetado. Mas eu tô aqui falando. Tô andando até. Tá tudo bem. Vamos que vamos. Tchau.